Então, quando você busca ser assertivo, se posicionar sem constranger o outro, sem se sentir constrangido, muitas vezes você resolve toda a questão, tá? Principalmente se você tiver um parceiro bacana, tá? Um parceirão que faz as coisas mesmo por ignorância, não por maldade, né? Você traz as questões e daí ele olha para as suas questões, tá? Mas, às vezes, você pode estar se relacionando com um babaca, né? Ou com um parceiro que até é bacana, mas que, de repente, é mente fechada ou que ele possui lá os seus processos, né? Os processos, os bloqueios dele, as pravas dele. Não é muito fácil a gente mudar, né? Eu lembro que eu, quando eu tinha 22 anos, eu namorei dos 17 aos 22 anos. E daí, com 22 anos, eu perdi a virginidade com esse namorado. Daí, com 22 anos, eu estava no mundo, solteira. E, na minha cabeça, eu só podia fazer sexo se eu estivesse num relacionamento. E eu me sentia, cada vez que eu me relacionava sexualmente com alguém, eu sentia que eu não prestava. Eu sentia que eu era uma puta. Eu sentia, nossa, eu sentia muitas coisas ruins. Eu sentia que eu estava pecando, que era pecado, que era feio, que era errado, que era sujo. Eu me sentia muito mal. Eu tinha um diário e eu escrevia no diário. Ai, mais uma vez, eu não consegui me controlar. Eu não estou seguindo as palavras de Jesus. Eu era muito religiosa. Então, assim, às vezes a pessoa tem bloqueios religiosos, bloqueios de adultos. Abusos, faz bloqueios também, para ela não se permitir viver isso. E que nem, eu vejo por mim que tinha esse bloqueio. Eu tinha 22 anos. Hoje, as mulheres dessa faixa etária já não têm mais a cabeça, essa cabeça. Mas eu demorei muito para mudar. Eu mudei quando eu tinha 34 anos. E eu já estava há dois anos no Tantra. Olha só. Quando eu estava casada e eu abri o meu relacionamento. E daí eu comecei a ver a sexualidade, fazer sexo com uma pessoa que não fosse meu parceiro. Não como algo errado, sujo, feio. Mas eu passei a ver dignidade em tudo. Então, eu demorei 12 anos para quebrar isso. Quebrar isso. Então, se você tem um parceiro que tem bloqueios. Ele pode ser um cara maravilhoso, mas ele tem os bloqueios. E aí, quanto tempo você vai esperar ele resolver essas questões internas dele? Esses tabus? Essas coisas. Porque muitas vezes o outro está doente. E a gente fica doente junto. Porque o outro não quer se abrir para a sexualidade. Só que eu estou insatisfeita. Eu vou ficar doente junto porque eu estou tendo uma vida sexual insatisfatória. Então, eu acredito que com diálogo, com amorosidade, você vai conseguir resolver essa questão. Mas se você estiver fazendo a sua parte e o outro não, como a Helene trouxe aqui, você precisa olhar para isso. É aquela situação que eu falei. O que eu falei. Onde você fala. O outro diz. Você fala para o outro. Você traz a questão. O outro diz que vai mudar, mas não muda. Ou o outro, ele realmente assume que não vai mudar. E traz os argumentos dele. Ou o outro nem te responde. Faz aqui o que a Helene falou. Ele vira as costas. E não está nem aí. Então, nesse caso, você precisa entender quais são os seus limites. O que você aceita e o que você não aceita. O que você acredita que você merece. Se as suas demandas não são levadas em consideração no relacionamento, pode ser que você esteja num relacionamento abusivo. Pode ser que o outro não esteja disponível para se relacionar. Pode ser que o outro não esteja comprometido com você. De repente, o outro gosta de você. É uma pessoa bacana. Mas ele não está muito comprometido, não. De repente, você não é tão importante para ele. E aí, ele está mostrando isso com os atos dele. E daí, você vai ficar numa relação de migalhas, né? Então, o que você precisa avaliar é se suas demandas, primeiro, se elas são do relacionamento, né? Porque, às vezes, a gente traz demandas, que nem essa questão das preliminares. É óbvio que é uma questão do relacionamento, tá? Agora, tem demandas que a gente traz para o relacionamento que não são do relacionamento. Por exemplo, se o meu parceiro gosta de conversar sobre política e eu detesto política. Se ele tiver uma demanda de conversar comigo sobre isso, eu nunca vou suprir a demanda dele. Porque eu não gosto de conversar sobre política. Então, ele precisa entender que ele pode conversar com política com pessoas que gostam de política, que gostam de discutir política. Comigo, eu não vou, ele não vai ter isso. Ou então, também, eu vi outro dia uma youtuber falando assim que o parceiro ia para a academia sete vezes por semana e que ela não suportava isso. Isso daí não tem a ver com ela, com o relacionamento. É a vida dele, né? Ela está querendo controlar o que ele faz. Então, a gente precisa entender se as demandas são do relacionamento ou se as demandas não são. No caso, dados preliminares, é uma demanda do relacionamento, né? Se vocês se relacionam sexualmente, né? E geralmente um casal se relaciona sexualmente. Então, é uma demanda do relacionamento. Ter as preliminares. Então, você vai avaliar se as suas demandas não serem atendidas, é algo digno ou é algo indigno. Para você, tá? Quem tem amor próprio não permanece em relações indignas. Quem tem amor próprio não permanece em relações indignas. Então, você precisa muito parar para olhar para isso, tá? Se as suas demandas não estão sendo levadas em considerações, Se são demandas do relacionamento e elas não estão sendo atendidas, para para pensar se essa é a relação que você quer, tá? Muitas vezes, não tem o que fazer. A não ser se retirar dessa relação. Colocar o limite. Muitas pessoas não entendem esse ponto do que é o limite, né? O que é você colocar o limite? Você falar pra eles, isso aqui é importante pra mim. Se isso aqui não for condensado, a nossa relação não tem sentido pra mim. Eu preciso que isso seja contemplado, tá? Agora, se isso que é importante pra mim não é contemplado, então, talvez, não vai dar pra gente se relacionar. Então, esse é o limite. E daí, se não tá sendo contemplado, o que você vai fazer? Você vai não se relacionar. Por quê? Como? Porque a gente se perde nessa coisa de colocar o limite, porque a gente pensa, eu falei pra ele tal coisa, e ele fez, ele ultrapassou o limite. E o que a gente faz? A gente briga, reclama e continua com a pessoa. Então, nem ele tá respeitando os seus limites, nem você tá respeitando os seus limites, porque você falou que você não aceita, que isso é indigno, que isso é importante, e o outro não tá nem aí. E se você continua com uma pessoa que não tá nem aí com os seus limites, você também não tá nem aí. Então, a gente precisa olhar pra isso, pra entender. Poxa, eu não tô cuidando bem de mim. Como que eu faço pra cuidar bem de mim? Como que eu passo pra ter amor próprio? Tá bom? E... E se o seu parceiro é um cara bacana, se ele realmente se importa com você, né, e você tá com esse problema aí de não, ele não faz preliminares, então, apresenta o Tantra pra eles. Porque o Tantra, ele é um caminho aí, né, o sexo Tantrico, enquanto o sexo convencional, ele é focado 80% na penetração, 20% em preliminares, o sexo Tantrico, ele é 25% ali na penetração. E tem um monte de coisa que vai acontecer antes do momento da penetração. Então, amplia o repertório com técnicas que vocês possam utilizar, técnicas prazerosas, gostosas de conexão, de prazer, técnicas orgásticas que podem acontecer muito antes da penetração.